Mas isso é DJ PKM, caralho, só lança a brava De pentão carregado, ela me avistou, já me deu condição Não está, me chamou, está o que é a puta E a louca brotou, sarrando na glocada A bunda jogou dentro de casa, ela é quietinha Só vê Netflix pra parra, não liga, não vale de nada Essa patricinha não sabe dos seus pais que ela tá na mídia E na quebrada tem sua faminha, cara de princesa Terror da ser linda, não quer ser tratada como queridinha Falou que é gulosa, senta na pica, joga a pichetinha Vai danadinha, dentro de casa tu é mó santinha Me perdi, bocada, cheira, é capisca, quer dar condição Vai amar essa vida, joga a pichetinha Vai danadinha, dentro de casa tu é mó santinha Me perdi, bocada, cheira, é capisca, quer dar condição Vai amar essa vida, joga a pichetinha Vai danadinha, dentro de casa tu é mó santinha Me perdi, bocada, cheira, é capisca, quer dar condição Vai amar essa vida, jogado jeitinha, vai dar nadinha Dentro de casa sua irmã santinha, dentro de bocada Cheira e capisca, quieta condição, vai amar essa vida Quieta condição, vai amar essa vida Quieta condição, vai amar essa vida O espetão carregado é lá, minha viscura já me deu condição Não está no chá, no chá, no chá, no chá, no chá, no chá O que é a puta e a louca, que eu tô sarrando na gocada A bunda jogou dentro de casa, ela é quietinha Só vendo é difícil pra parra, não liga, não vale nem nada Essa patricinha não sabe seus pais, que ela tá na mídia E na quebrada tem sua faminha, cara de princesa Terror da Celina, não quer ser tratada como queridinha Falou que é gulosa e senta na pica, jogado jeitinha Vai danadinha, dentro de casa sua irmã santinha Me vê de bocada, cheira e capisca, quieta condição Vai amar essa vida, jogado jeitinha Vai danadinha, dentro de casa sua irmã santinha Me vê de bocada, cheira e capisca, quieta condição Vai amar essa vida, jogado jeitinha Vai danadinha, dentro de casa sua irmã santinha Me vê de bocada, cheira e capisca, quieta condição Vai amar essa vida, jogado jeitinha Vai danadinha, dentro de casa sua irmã santinha Me vê de bocada, cheira e capisca, quieta condição Vai amar essa vida, jogado jeitinha Vai danadinha, dentro de casa sua irmã santinha ваша irmã santinha Vai danadinha, dentro de casa sua irmã santinha